Ainda debilitado, o pescador Paulo mostra as manchas espalhadas pelo corpo após ter picado por um carrapato durante uma pescaria em Pontal do Ipiranga, no litoral de Linhares. Aí depois se moldou esse carrapato, deixou essas manchinhas assim, aí quando soltou esse troço, soltou de vez, aí veio de vez, essas brotações são tudo de vez. Ele começa a formigar por dentro, ele formiga, cada uma mancha dessa aqui, formiga dentro, não tem? A esposa dele também apresentou os mesmos sintomas e morreu dias depois de ser internada. Outro paciente também não resistiu e faleceu. A febre alta dos pacientes inicialmente foi vista pelos médicos como sintoma de dengue, mas uma investigação mais apurada levou os profissionais de saúde a ter praticamente certeza de que, na verdade, trata-se da febre maculosa. A febre maculosa é uma doença que é vinculada pela picada do carrapato, que transmite um bichinho que chama riquetsia, que acaba causando essa febre maculosa. Novas análises continuam sendo feitas para confirmar em definitivo ou não o diagnóstico de febre maculosa nos vários pacientes internados no hospital. Por enquanto, a orientação é de que pessoas que frequentam margens de rios e lagoas tomem alguns cuidados. O ideal é que não entrem em contato com esses animais silvestres, né? Ou que estejam usando algum material de barreira, tipo bota, calça comprida, né? E assim que detectar carrapato no corpo, retirá-los, né? E se por acaso surgir algum sintoma logo depois ou uma, duas semanas depois do contato, que procurem a assistência de saúde informando esse tipo de epidemiologia, que é bastante importante.